E nós estamos aqui na inauguração do Lava e Leva aqui na cidade de Cajazeiras um novo conceito de lavagem de roupa. Aqui você tem planos para a família, planos para estudantes. Então venha conhecer nossos planos, a nova franquia aqui na cidade de Cajazeiras. Um novo conceito em lavagem de roupa. Acompanhe! A entrada na cidade, nós queremos pedir a bênção de Deus para seus proprietários, Jandelle, seu esposo, seu pai, seus amigos, sua clientela, enfim, todos aqueles que haverão falta no humano. Deus, sem princípio e sem fim, seus ministros e todas as coisas. E o fim para o qual tudo converge. Colocar aqui a bandeira da prosperidade do serviço. O mundo moderno é marcado, não pelas grandes... Em nossa reportagem conversa com o Pato Frasival, dele que vinha abençoar aqui o novo empreendimento, aquilo que a Cajazeiras leva. Então qual a importância para a dessa vida? A importância porque é algo novo. É inovador na cidade, é um serviço que não se tinha, que agora se tem. E isso marca, isso influencia, isso aquece a economia, o comércio, gera emprego, mão de obra. E acima de tudo, a cidade, o turista que chega aqui na cidade no final de semana, uma cidade agora que já tem um calendário cultural definido. Todo mundo já sabe o que vai acontecer ao longo do ano de festa e tudo. O povo, de um modo geral, a classe universitária dessa cidade. Hoje é uma cidade, eu diria, referência a nível de contingente de estudante de curso superior. E todo mundo precisa de um serviço qualificado, eficiente, empresarial. E aí a lavanderia, como está vendo aqui muito bem, lava leve, ela passa a ser essa referência, esse serviço qualificado, eficiente, todos os dias na nossa cidade. Conversamos agora com a proprietária, Jandeli Nayane. Ela que é proprietária da lava e leva aqui na cidade de Cajazeiras. Qual a importância desse novo empreendimento aqui para a cidade? Olá, a lava e leva, ela é uma franquia, uma rede de lavanderias presente hoje em todo o Brasil. Cajazeiras já é uma cidade de porte médio, é uma cidade universitária. E com isso, houve-se essa preocupação em trazer um serviço desse, que é um serviço prático, um serviço com comodidade, com conforto, um serviço especializado. Os nossos planos, eles são mensais, é uma lavanderia focada na roupa do dia a dia, que você paga por mês, diferente das outras lavanderias, que você leva a sua roupa e paga no ato da retirada. Aqui não, aqui você tem a sua roupa toda lavada, passada, embalada e entregue. Toda semana, durante toda a semana. Não tem aquela história, aquela coisa de você juntar roupa. Não, vou lavar daqui a 15 dias, fica lá a roupa suja. Você precisa andar da roupa e a roupa suja. Não, você vai ter a sua roupa lavada, passada, embalada e entregue. Toda semana. E isso por um custo mínimo. É algo que as pessoas, é algo acessível, é algo que as pessoas podem pagar. Isso é qualidade de vida. Eu convido as pessoas a virem conhecer a Lava e Leva. Vocês não irão se arrepender. É um serviço que compensa muito. É um serviço muito prático. É um serviço que há comodidade, conforto. Você vai ter mais tempo para a sua família. Quando a gente coloca, quando você for ver, colocar o custo-benefício, sai muito barato, sai muito barato. Você vai ter mais tempo para a sua família, você vai ter mais tempo na sua vida de resolver suas coisas, da correria do dia a dia. E um serviço barato. Se você colocar, vai colocar no lápis, no papel, o tempo que você passa lavando, os produtos, a energia, ou então pagar diarista. Então, na Lava e Leva, compensa sim, compensa muito. Então, venham conhecer os nossos serviços, os nossos produtos são de qualidade. Trabalhamos com o delivery, com a entrega, com a retirada e com a entrega. Temos prazo de dois dias úteis. Damos garantia na peça. Qualquer dano, qualquer coisa, a gente garante a peça. E você só paga por mês. Você que escolhe a forma de pagamento. Aqui na Lava e Leva, é assim. O cliente é quem manda. Estamos aqui no setor dos malotes, onde a entrega é aos clientes. Está aqui, Nayane, e vai explicar mais como é isso daí. Então, explique aí. Na Lava e Leva, é assim. Nós, nos nossos planos, o cliente tem toda a comodidade. Ele vai colocar a sua roupinha aqui, vai juntar a sua roupinha aqui. Nós iremos buscar na casa dele, na sua residência. E serão entregues também, assim, aqui nesses malotes, certo? Tudo embaladinho. Vou te mostrar aqui como é que funciona. Nos malotes, certo? E assim, tudo embaladinho, passadinho, embaladinho. Pronta para colocar no armário.